Pegou o passaporte? Peguei. Pasta de dente? Tom Holland até que tentou. Estão animados para a viagem? Mas um verdadeiro herói nunca descansa. Um novo amigo. Como é o mistério? Parece que o nome dele é mistério. Não sabem quem ele é. Uma nova ameaça. Só chamamos de elementais. Temos uma missão. Mata-lo. Um filme inédito. Como é? Macaco no túnel. Macaco no túnel. Domingo, uma da tarde. Homem-Aranha. Longe de casa. Eu não pensei que eu teria que salvar o mundo justamente nas minhas férias. No Cine Maior.